Banco Goldman Sachs se prepara para demitir 3 mil funcionários. E por que eles vão fazer isso? Porque eles estão prevendo tempos incertos aí no mundo. Olha só, o Banco Goldman Sachs vai começar a cortar 3 mil funcionários dentro de alguns dias. Um terço deste número será nas unidades comerciais e bancárias, segundo uma pessoa familiarizada pelo assunto. Para efeitos de comparação, o último grande corte dessa escala aconteceu depois do colapso do banco Lehman Brothers em 2008, quando Goldman Sachs cortou mais de 3 mil empregos. O que causa tantos cortes? Linhas de negócios desaquecem se comparado a anos atrás. E um cenário incerto para os mercados e para a economia nos Estados Unidos. O banco está prestes, por exemplo, a apresentar os resultados de uma unidade de cartão e empréstimos que deve registrar cerca de 2 bilhões de perdas. Então, assim, o cenário mundial está muito preocupante. Então, o governo norte-americano nunca imprimiu tanto dinheiro na sua vida e você sabe que imprimir dinheiro gera inflação. Mas quando a gente fala da maior moeda do mundo, da moeda que é mais utilizada no mundo, quando o governo norte-americano imprime o dinheiro, ele sofre inflação? Sim, ele sofre. Mas, em contrapartida, essa inflação sofrida diretamente pelo norte-americano é amortizada por conta de todos aqueles que também utilizam o dólar. Então, por conta disso, o Brasil dizer que vai imprimir dinheiro é uma situação extremamente diferente do americano imprimir dinheiro. mas, ainda assim, isso traz malefícios para o governo norte-americano também. Daí, eles estão nessa história de aumentar a taxa de juros para tentar uma coisa compensar a outra e, até certo ponto, tem dado certo. Por quê? Mais pessoas estão investindo no tesouro norte-americano porque os juros estão mais altos. Só que eles não têm como subir os juros para sempre. A concorrência começa a morder o calcanhar. A Europa, embora não tenha fama de aumentar os juros, ela realizou isso e foi o maior aumento desde 1995. Um negócio assim. Foi um aumento que nunca acontecia. Eles fizeram isso para ficar mais concorrentes diante do mercado. Isso que a gente não comentou ainda, a entrada do mercado japonês, que, embora seja um país de espaço territorial ínfimo, ainda assim tem uma grande relevância para o mundo todo. Então, estamos diante de uma situação extremamente incerta. O mundo todo pode estar diante de uma crise ainda maior. E isso, se a gente não colocar ainda novas crises sanitárias, chamemos assim. Então, existe um conjunto de fatores e um conjunto de situações que está levando a coisa toda para o buraco. O mundo todo para uma grande recessão. E isso tudo é fruto do quê? Da crise sanitária que a gente passou? Do Coringa? Não, não é. Isso daí é oriundo das péssimas decisões tomadas frente ao Coringa. Você pega o caso aqui, por exemplo, de São Paulo. É o caso clássico. Uma das maiores cidades do mundo. Um homem chamado Calcinha Apertada, que alguns também conhecem por Dória, enfim, ele foi governar aqui em São Paulo. E assim, estava todo mundo disposto a trabalhar. O pessoal em São Paulo, no geral, não estava disposto a ficar em casa. Então, meio que a ideia era, não, se for para usar luva, a gente usa. Vai usar máscara, a gente usa. Se for para... Se der para trabalhar em casa, a gente trabalha. Se der para ir trabalhar com a medida protetiva que for. O pessoal queria trabalhar, mas o Dória ordenou ficar em casa. Tudo bem. Tinha muita empresa que poderia já ter feito home office e passou a fazer. E, inclusive, continuou no home office, porque isso é mais favorável. Mas nem todo mundo conseguiu trabalhar no home office. Isso desaqueceu o mercado como um todo. A gente teve diversos problemas. E isso que aconteceu aqui em São Paulo é algo replicado aí pelo resto do mundo. Então, você vê sempre o pessoal que levantou essa bandeira. Ah, a economia, depois a gente vê. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Ok, amigão. Chegamos no depois a gente vê. Como é que a gente vê? Ah, eu não sei. Não tem como ver. Ah, é? É isso aqui que vê. Aí, ó. Três mil funcionários estão sendo mandados embora. E olha que o Goldman Sachs é um banco gigantesco. É um banco, assim, que realmente é muito importante para os Estados Unidos, ou até mesmo para o mundo. E daí, quando você olha isso, fala, poxa, a coisa está ficando feia. Está ficando muito feia mesmo. E aí, depois a gente vê. Como que a gente vê agora? Não vê, né? Simplesmente vamos todo mundo sofrer.